Música 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 A gente tem um pouco de água e a gente tem um pouco de água e a gente tem um pouco de água. Agora, eu vou colocar as gajas para fazer 5 gramas, 1 grama de peixas, 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 para mais um 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 Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Para a primeira célula, vai ser mais rindo. Para a segunda célula é a sua parte. O navio fica bem. Eu vou fazer isso. O que é que é que é que é que é que é? é a 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 4 5 5 5 6 5 Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia.